Chácara 2, Jardim Bela Morada, Avenida Monteiro Lobato, Aparecida de Goiânia. É bem aqui onde fica o condomínio, onde duas casas estão interditadas pela Defesa Civil. Os moradores estão aqui sem saber o que fazer. A única coisa que eles foram informados é que deveriam deixar as casas e levar apenas os documentos pessoais. A Defesa Civil já esteve aqui, o dono do imóvel também está por aqui. As duas famílias que tiveram que sair, elas moravam nessa casa aqui. E olha só a situação, aqui ninguém pode entrar, ninguém pode se aproximar por causa, olha como está. Tinha uma rede fluvial, na hora da chuva houve um estrondo, ela começou a ceder, então o buraco se abriu e a chuva começou a descer em alta velocidade. Dentro das casas, as famílias não sabiam o que fazer. Começaram a ligar para os familiares, pedindo socorro, porque o medo era de que a casa desmoronasse. A Lucilei, ela mora em uma dessas casas há 12 anos. E quando começou a chover, você já começou a ouvir o barulho aqui, né? Foi, caiu a manilha e os trem da sala tudo tremeu. E como é que foi? Estava lá em casa, estava com filhos? Estava, copiando as tarefas, porque o meu menino está com o braço quebrado, ele não está indo na escola e ele pega a tarefinha do coleguinha que está indo para poder manter os vistos em dia, né? E a gente estava pondo o caderno da semana em dias, aí na hora tremeu tudo. E aí estourou aqui a manilha? Aí estourou a manilha, quando a gente viveu já estava o buraco. E a água começou a subir? Não, só lá embaixo e começou a levar tudo, esbarrancar, aos poucos desmoronando. Aí está o oco que está agora. Você entendeu o que estava acontecendo na hora? Aí na hora eu liguei para o meu esposo, foi a única reação que eu tive, né? De ligar para ele, para ele vir, o que ele fazia? Tirar a gente daqui, que estava eu e as crianças só, e a vizinha também do lado, só com as crianças dela também. Para você ter uma ideia, na hora que aconteceu isso, ela está com essa toalha aqui, é estratégico, porque ela teve febre, está com suspeita de estar com dengue. E aí, na noite você passou aonde, doente? Eu passei na casa de uma cunhada minha. Ela é pequena, né? Mas ela abrigou a gente, tanto eu quanto a minha vizinha, as crianças e nossas esposas. A gente está tudo lá. Só que só com a roupa do corpo e alguns documentos só. São oito casas no total e apenas duas foram interditadas. Todas elas são idênticas. Então, a casa da Marcilei e da Letrilene são todas desse jeito. A sua casa não está interditada, mas você é bem vizinha à casa das meninas, você também é vizinha aí ao buraco. Como que foi essa primeira noite para você dormir? Nossa, foi uma noite horrível. Eu não consegui dormir. Fiquei a noite toda acordada, pensando, meu Deus, como será a gente acordar aqui? Meu irmão veio da Bahia agora. Ele estava aqui com a gente. Ele levantou a noite e falou, mas sim, minha irmã, não estou conseguindo dormir. Gente, estou bastante preocupada. Aí foi assim, aí ele deitou, mandei ele deitar, mandei ele acalmar mais um pouco. Aí quando amanheceu o dia, minha tia chamou para a gente ir para lá. Só que como falaram para a gente que a gente quase não tinha risco, aí eu fiquei. Porque meu esposo não queria sair. O Hilton, ele é o patrão de algumas dessas pessoas. Ele também é o proprietário desse imóvel. E ele está dando assistência desde o início. Inclusive, foi você que entrou em contato com a prefeitura e chamou o pessoal para ver o que estava acontecendo aqui, né, Hilton? Sim, eu tenho alguns conhecidos na prefeitura, liguei para todos eles, né. Inclusive, na parte da manhã, nós fomos em diversas secretarias da prefeitura para ver quem era o responsável para vir consertar a obra, né. Eles fizeram avaliação. Aí eles se comprometeram ontem a trazer o pessoal aqui hoje cedo, como o maquinário deles está aqui, para poder fazer o conserto da contenção da galeria. Nem tinha afundado por total? Vocês já estavam correndo atrás? Antes de ter começado a afundar, que nós já vimos que estava cedendo, eu já fui cedo, já entrei em contato com o pessoal para a gente ir atrás, para providenciar, para consertar. Graças a Deus, nenhuma vida se perdeu. A Defesa Civil, ao ser acionada rapidamente, tomou as providências, fez a interdição total do imóvel por tempo indeterminado. E durante o dia de hoje, a equipe de engenharia da prefeitura, da Secretaria de Infraestrutura, juntamente com a Defesa Civil e alguns outros órgãos, vamos atuar nesse caso, tentando minimizar os efeitos aqui dessa situação. Juliano, vem cá, vamos mostrar para a gente aqui mais de perto. A gente não pode chegar porque está isolado aqui a área, né. A Defesa Civil tem esse cuidado aqui. Aqui, nós estamos seguros nesse ponto. Nesse ponto ainda está seguro que há solo por baixo do chão. Mas, a partir desse trecho aqui, à frente, nós já temos todo o solo, para vocês podem observar, totalmente colapsado, né. Está totalmente erodido subterraneamente. Então, não tem como permanecer nesse local. A casa está comprometida, dado a essa grande erosão que se formou abaixo do solo. Não temos como, nesse momento, afirmar em que situação essa galeria foi construída aqui e depois as casas em cima da galeria. Então, isso vai ser investigado a partir de hoje, né, para descobrir o porquê que essa galeria passa aqui e casas estão construídas em cima. Nesse caso aqui, foi feito o auto de interdição total dos imóveis por tempo indeterminado. Como essas casas são alugadas a terceiros, o proprietário do imóvel já foi cientificado que não pode alugar isso aqui mais para ninguém até que se resolva o problema. E as famílias que aqui moram, como moram de aluguel, terão que alugar outros imóveis em outros lugares para poder garantir a sua segurança e continuar suas vidas. Será avaliado de que forma vamos retirar esses móveis aí de dentro, vamos acompanhá-los para tirar os seus pertences de maneira segura. A prefeitura vai ajudar naquilo que for preciso para fazer a retirada dos móveis, né, todavia acompanhado por profissionais técnicos. Talvez até, dependendo da situação e do risco, até para as equipes que vão tirar esses móveis aí de dentro, talvez haverá de ser quebrado paredes para que os móveis possam passar por outra localidade que não aqui onde está essa cratera. Mas isso vai ser feito por profissionais especializados nisso e com acompanhamento de engenheiros da infraestrutura.